Design, sofisticação, mobilidade, comodidade e versatilidade. A renomada marca Hausmitri chega em grande estilo na área mais nobre do bairro, com toda a sofisticação e exclusividade de um projeto único para os seus melhores momentos. Hausmitri Campo Belo, uma composição harmônica e exuberante por natureza. O Hausmitri Campo Belo, ele fica numa localização estratégica, fica numa esquina privilegiada da rua Constantino de Souza com João de Souza Dias. Você vai a pé para as principais padarias, supermercados, hortifrutes, lugar gostoso de caminhar, com boas escolas. Além disso, você tem o metrô da linha Lilás e também a linha Ouro, que vai dar a ligação direta para o aeroporto de Congonhas. O Hausmitri Campo Belo é um bairro estratégico, entre a Faria Lima e a Chucre Zaidan. Fácil acesso com a avenida Ibirapuera, virador José Diniz, e também está muito próximo do aeroporto de Congonhas. O Hausmitri Campo Belo conta com uma arquitetura belíssima, com traços da Konisberg e Van Nutt, com linhas modernas. O paisagismo é encantador, com o projeto do Benedito Abud, e a arquitetura de interiores do João Armentano está muito sofisticada, com cada detalhe de seu design contemporâneo. Os apartamentos de 109 metros quadrados possuem muita versatilidade, o que é bacana para cada estilo de morar. Seus ambientes são amplos, com opções de duas e três suítes. O Hausmitri Campo Belo é um projeto pensado em cada detalhe. O Hall Social é um espaço amplo, iluminado. A gente tem co-works incríveis, brinquedoteca, bicicletário, aquele fitness que te convida a entrar, a agir. E a gente tem certeza que você vai se apaixonar e vai querer fazer parte desse sonho também. Nossa grande preocupação foi gerar espaços, desenhar espaços, propor lugares para as pessoas que elas possam usar fora do seu apartamento. Um grande exemplo disso é o Espaço Gourmet Externo, que dá apoio ao gourmet interno e usar esses dois espaços para socializar com seus amigos. A gente pensou cuidadosamente em todas as áreas externas. Cada vez mais as pessoas querem estar ao ar livre, trabalhar ao ar livre, brincar ao ar livre. Para mim, a cereja do bolo nesse projeto está no rooftop. A gente tem um lounge com uma lareira maravilhosa. Depois, a gente tem a piscina adulta, a piscina infantil e um spa, para você poder curtir esse espaço com uma vista incrível da cidade. Um lugar único em todos os detalhes. Um projeto que se destaca do entorno, através de um design moderno, utilizando uma paleta de cores atemporal, que deixa o prédio mais aconchegante, mais quente. Projetamos uma única edificação que abriga os diferentes usos do empreendimento. As unidades estúdio configuram a porção mais baixa da edificação e abraçam os pavimentos de garagem, proporcionando uma fachada mais dinâmica e viva para compor a paisagem da cidade. No quinto pavimento, na frente do fitness, a gente tem um espaço muito especial. A gente tem ali uma piscina muito bacana, com uma vista sensacional. Venha conhecer esse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Hausmitri Campo Belo Uma composição harmônica e exuberante por natureza.